Fala, galera! E no vídeo de hoje a gente vai explicar como que funciona o Campeonato Brasileiro de Basquete, o NBB. Então, bora lá! E vamos começar explicando o que é o NBB. Essa sigla significa Novo Basquete Brasil, que nada mais é do que o Campeonato Brasileiro Oficial de Basquete, a Liga Profissional da Primeira Divisão, e ela é organizada pela LNB, que é a Liga Nacional de Basquete. Essa Liga de Basquete, a LNB, ela foi criada em 2008, e quem fundou essa Liga foram os times brasileiros de basquete na época. Por que ela foi criada? Há vários anos o esporte no Brasil já não estava tendo bons resultados, e a relação com o antigo Campeonato Brasileiro e as equipes não estava muito legal. Então os times resolveram se organizar para montar essa Liga e formar esse novo basquete, esse novo Campeonato Brasileiro. E assim surge o NBB em 2008, e a gente teve o primeiro jogo em janeiro de 2009. Então já faz 11 anos que a gente tem o NBB no Brasil, e agora em janeiro completa 12 anos esse campeonato. E quantos times que tem o NBB? Isso muda bastante desde a fundação lá em 2008, 2009 do NBB até hoje. Teve anos com 13 times, com 16 times, então mudou bastante. Hoje, nesse campeonato agora de 2021, o NBB conta com 16 times, e eles são Bauru, Brasília, Cerrado, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, César e Franca, Caxias do Sul, Minas, o time do Mogi, Pato, Paulistano, o time de Pinheiros, o time do São Paulo, a Unifacisa e o último, o Viptec. E alguns dos nomes desses times a gente já é um pouco familiarizado, porque os mesmos times têm o seu correspondente no futebol brasileiro, que é o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo e o Fortaleza. Então são aí nomes mais comuns pra gente no Brasil que acompanha tanto futebol. E como que funciona o campeonato NBB? A gente tem uma temporada regular, assim como na NBA, na WNBA, nas ligas de basquete em geral. Essa temporada regular, cada um dos 16 times jogam duas vezes contra seus adversários. Então são 30 jogos, né? Cada time joga 30 jogos. E esses dois jogos são distribuídos em dois turnos, primeiro turno, segundo turno. E um jogo é na casa de um time e outro jogo na casa do outro. E no meio da temporada ou depois do primeiro turno, a gente, assim como na NBA, no NBB, a gente também tem o evento das estrelas, onde a gente tem campeonato de enterrada, arremesso de três pontos, campeonato de habilidades e o tão famoso aí, o jogo das estrelas, onde a gente pega os melhores jogadores do campeonato, por eleições ali dos repórteres, influenciadores e dos próprios torcedores, pra jogar um jogo entre si. Esse jogo, assim como na NBA e no NBB, também é super legal, porque, na verdade, é um jogo dos melhores jogadores do campeonato. Os play-offs do NBB acontecem de uma maneira mais ou menos parecida com a ideia que acontece na WNBA, que é a Liga Feminina Americana. Acontece da seguinte maneira. No caso desse ano, que a gente vai ter 16 times, então cada time vai jogar 30 jogos na temporada regular, em dois turnos. Depois que todos os times jogarem esses 30 jogos, a gente vai ter a classificação do primeiro até o décimo sexto. Do primeiro ao quarto colocado, esses times já vão direto jogar as quartas de final. Os times que ficarem em quinto até o décimo segundo colocado, eles vão jogar meio como se fossem as oitavas de final, pra buscar uma vaga nas quartas. E os times que ficaram entre décimo terceiro e décimo sexto colocados, já são eliminados e não jogam os playoffs. Voltando pra disposição aí de como que funcionam os playoffs, então o quinto colocado enfrenta o décimo segundo, e o ganhador desse jogo vai jogar nas quartas de final contra o quarto colocado. O oitavo colocado pega o nono, e aí quem ganhar esse jogo vai enfrentar o primeiro colocado nas quartas. Do outro lado, o sexto colocado enfrenta o terceiro colocado, e o sétimo colocado enfrenta o décimo, e quem ganhar desse jogo vai enfrentar o segundo colocado nas quartas de final. E aí depois vão haver os contratos nas quartas de final, depois semifinal, e aí a final pra descobrir quem será o campeão do NBB. Todas as fases dos playoffs do NBB, diferente um pouco da NBA e também diferente da WNBA, no NBB são todos melhores de cinco jogos. Isso já mudou bastante com o passar dos anos. Teve alguns anos que foi melhor de três, teve alguns anos que até foi o jogo único, principalmente a final. Isso muda bastante de acordo com os patrocinadores, e de acordo também com a transmissão da TV. Porque, vamos concordar, um jogo único é muito mais emocionante pra quem tá assistindo, porque é tudo ou nada. A NFL de futebol americano funciona bastante assim. Os campeonatos brasileiros também de futebol têm alguns formatos que também funcionam e funcionavam com um jogo único. Então é super emocionante, né? É um jogo pro tudo ou nada. Então às vezes é vantajoso pras TVs, patrocinadores, essa exposição. Só que não é tão justo assim, porque a gente sabe que muita coisa pode acontecer em um jogo. Então sempre o melhor de três, melhor de cinco, melhor de sete, sempre. Com mais jogos a gente vai ter de uma maneira mais justa o vencedor desse confronto em si. Então hoje, oitavas, quartas, semifinal e final, todos melhores de cinco jogos. Assim como acontece no futebol aqui no Brasil, tanto o campeão brasileiro como o vice, o terceiro e o quarto, se classificam pra Libertadores, que é o campeonato sul-americano de futebol. No NBB acontece mais ou menos da mesma maneira. O campeão e o segundo colocado do NBB se classificam pra Champions League América, que na verdade é um campeonato que reúne os campeões ali da América do Sul de basquete. Já o terceiro, quarto e quinto colocado se classificam pra Liga Sul-Americana, que também é uma liga de times de basquete da América do Sul. Assim como nas Ligas Americanas de basquete, no NBB a gente também tem as premiações, além do campeão, as premiações individuais, como o melhor jogador da temporada, o melhor sexto jogador ou melhor reserva, o melhor jogador de defesa, o jogador que mais evoluiu, o técnico do ano, o melhor jogador estrangeiro, o destaque jovem, que seria o jogador mais novato aí, que se desenvolveu melhor na temporada, além de a premiação coletiva, que é a seleção da temporada, ou seja, os cinco melhores jogadores do time ideal, e também o quinteto de defesa, ou seja, os cinco melhores jogadores defensivos da temporada. No NBB a gente tem algumas diferenças do que a gente vê, por exemplo, na NBA. O tamanho da quadra no campeonato brasileiro, no NBB, é um pouco menor do que o tamanho da quadra na NBA. A linha de três pontos também é um pouco mais próxima, mais ou menos 49 centímetros mais perto da tabela e do aro. No NBB são quatro tempos de 10 minutos, lembrando que na NBA são quatro tempos de 12. No NBB a gente também, para um jogador estourar em faltas, ele precisa fazer a quinta falta. Já na NBA são seis. Então quando o jogador no NBB já fez quatro faltas, então ele já está quase ali para ser eliminado do jogo fazendo a quinta. E uma última curiosidade aí, é que no NBB só o técnico que pode pedir tempo. Na NBA o técnico e os jogadores podem pedir o tempo durante ali alguma situação específica de final de jogo, ou durante no meio ali da partida. Então no NBB só o técnico pode pedir esse tempo. Agora não falando só de NBB em si, falando mais de basquete brasileiro, a gente tem quatro grandes competições de basquete. A primeira é o NBB, que a gente acabou de explicar, que é o campeonato brasileiro oficial de basquete da primeira divisão. Em segundo, a gente tem a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete, que é a maior liga sub-22 do Brasil. E qual que é o objetivo dessa liga? Assim como no nome de desenvolvimento, é desenvolver novos talentos, jogadores novos, para se tornarem profissionais. Ou jogando no próprio NBB, ou indo para outros países, por exemplo, o Campeonato Europeu de Basquete, que é muito bom, ou, por que não, até a NBA. Em terceiro, a gente tem o Super 8. O que é esse Super 8? Ele, na verdade, é meio que um play-off no meio de uma temporada. É meio doido, né? Mas é como se fosse um mini play-off no meio da temporada do NBB. Então, depois que a gente terminar o primeiro turno, que chegou no meio da temporada, a gente vai ter a classificação do primeiro ao décimo sexto. O que acontece? Esse Super 8 pega essa classificação no meio da temporada, do primeiro ao décimo sexto. Pega os oito primeiros times e faz um mini play-off entre eles. O primeiro joga contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, e o quarto contra o quinto. E ali é o modelo de chaveamento clássico desses confrontos, até a final, e até sair meio que um campeão. Um campeão desse pequeno campeonato, um mini campeonato, vamos dizer assim. Mas um detalhe muito legal é que esse campeão do Super 8, lembrando que ele leva só em consideração o primeiro turno, ou seja, a metade do campeonato do NBB, o campeão desse Super 8, ele garante também uma vaga na Champions League Américas. Lembra que o campeão do NBB final e o vice-campeão também garantem essa vaga? Então o campeão intermediário ali dessa Super 8 também ganha essa vaga. E o intuito desse campeonato Super 8, a gente pode até estar se perguntando, pô, mas por que que no meio da temporada tem um outro mini play-off? Pra que isso tudo? Por que que não deixa a temporada correr normal? No meio da temporada tem aquele evento das estrelas, no final de semana que eu comentei, campeonato de enterrada, três pontos, o jogo das estrelas, e continua, chega no final, fazem os play-offs e só isso. Esse Super 8 é muito importante, principalmente pro que a gente até vem fazendo aqui, pra disseminação cada vez maior do basquete, tanto em questão dos jogadores jogarem mais partidas, mas mesmo que sejam mini campeonatos, pros patrocinadores também estarem se expondo e pros jogadores em si mostrarem o seu basquete mais vezes. No Brasil a gente não tem muitos campeonatos de basquete, então quanto mais esporte tiver exposto, tanto nas quadras, quanto na televisão, quanto com patrocínio, quanto nas redes sociais, é melhor. Então esse Super 8 é mais uma maneira de disseminar tudo isso aí, principalmente o basquete no Brasil. E agora, o quarto item é que, no futebol, a gente tem primeira divisão, segunda divisão, um time é rebaixado, outro time passa, por exemplo, da segunda divisão e no NBB a gente também tem isso. A segunda divisão chamava Liga Ouro, agora ela ganhou um outro nome, que é Campeonato Brasileiro de Clube de Basquete Masculino, um nome gigantesco, né? Liga Ouro era muito mais fácil de lembrar e fácil de falar. Mas esse Campeonato Brasileiro de Clube de Basquete Masculino nada mais é do que como se fosse a segunda divisão do NBB. E qual que é a ideia? O campeão desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão subiria, teria acesso a jogar no NBB no ano seguinte e o time que ficasse em último colocado do NBB, no caso, em décimo sexto, ele cairia para essa segunda divisão e no próximo ano ele não jogaria o NBB, ele jogaria esse outro Campeonato Brasileiro, que é a segunda divisão. E essa é uma maneira de sempre promover o campeonato principal da primeira divisão, que é o NBB, sempre competitivo. Ou seja, nenhum time quer cair para a segunda divisão. Então sempre está incentivando você, lógico, buscar o título, mas caso você não consiga, você sempre está acima da tabela para não ficar em último e cair para a segunda divisão. Fora esses quatro itens que você tem, tem vários outros também, Campeonatos Amadores, Campeonatos 3x3, que é o famoso Basquete Street, tem vários outros campeonatos no Brasil, mas esses são os principais profissionais de quadra inteira, vamos dizer assim. E para fechar o episódio de hoje, eu queria falar duas curiosidades. Desde 2009 que começou o NBB, então vamos entrar no seu 12º ano, o maior campeão é o time do Flamengo, que tem seis títulos do NBB, e a última temporada, que é a temporada 2019-2020. Infelizmente, a gente não teve um campeão porque a temporada não terminou. Geralmente, a temporada do NBB é de novembro até abril, mas por toda a pandemia do coronavírus que a gente está passando mundialmente nesse ano de 2020, então, como a temporada do NBB geralmente acaba em abril, em março a gente começou, em março de 2020, a gente começou as quarentenas. Então, a temporada do NBB de 2020 foi cancelada e a gente não teve um time campeão. Então, é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal Rebodanque se não for inscrito para receber cada vez mais conteúdo de basquete aqui do canal. Deixe um comentário aqui embaixo o que achou do vídeo e siga também o canal Rebodanque em todas as redes sociais. Eu vou deixar todas aqui na descrição. Então, é isso. Valeu. Falou! Tchau!